Toda a população que vem aqui prestigiar, as crianças de três aninhos, de dois aninhos, coisa mais lindinha mesmo com a menina. E sempre para resgatar também, né, aqueles anos atrás que tinha essas pipas. Hoje quase não sei não ver mais isso aí. E hoje também podemos ver que o pastor de uns falta com a população. Sim, mais uma vez, né, convocamos a população, agradeço a TV por isso aí, por estar convocando a população pra cá. E tá todo mundo aí, né, tá vendo? Muita gente, mais de 120 inscrições foram feitas. Já esgotou o total de bicicleta que pegamos, que foi 120. Mas tem mais inscrições sendo feitas com a corrente de bicicleta, né, que tá ali, duas bicicletas zerinhas, as crianças também aí. Bom, sabemos então que vai ter sorteio da bicicleta e medalhas também para as fitas. Sim, medalha. É um troféu, né, pra medalha, pra ir pra que voar mais alto, pra pipa menorzinha, pra maior. E medalha a todos os participantes do evento aí. O Feio, boa sorte do senhor para todos os convertidores. Sim, boa sorte a todos aí, né, que se divirta, se é a gentilidade, eu sei que por essa vontade, devido ao clima, muito cedo, muito quente, marcar para as duas horas, mas precisamos três horas, que vai até o tardestejo, o tardestejo. O primeiro festival de pita, eu tô gostando até agora. E a pita, ela é de farmácia de um peixe, ela é da cor roxa e azul, e ela também é. Então, com certeza, tá preparada aí pra confetição. Gosto muito de participar, já são três anos que eu trago o Violeto, ele mora comigo e ele gosta, e sempre eu sou a uma das primeiras e a inscrição, a minha é a dele. Gosto muito de trazer e solto o pipa junto com ele.